Fala rapaziada, massa! Hoje eu vou falar sobre o Swybring. Semana passada eu fiz um vídeo do tema dos Vingadores versão metal. E pra quem não viu, eu usei uma técnica que o pessoal chama de Swybring. Que é basicamente você misturar o Sweet Picking com o Hybrid Picking. O primeiro cara que eu vi usando essa técnica foi o Tocinabase, que pra mim é o mestre da criatividade. E a partir daí eu fui moldando ao meu modo de tocar. Então eu vou mostrar pra vocês como a gente pode usar essa técnica de maneira criativa. Bom, então vamos lá. O que eu acho mais massa dessa técnica é que com ela a gente consegue fazer várias coisas que a gente não conseguiria só com uma ou outra técnica. Ou só com o Sweet Picking ou só com o Hybrid Picking. Eu vou usar aqui um barcode de Sol. Bom, eu tô na posição de Lá, mas a minha guitarra tá afinada um tom abaixo. Então aqui seria um Sol. Eu vou usar a oitava de baixo do Power Record. Beleza? Tônica, quinta e oitava. E o padrão vai ser basicamente esse. Anelar, palheta, médio, anelar, palheta embaixo, Sweep Picking de baixo pra cima, médio, anelar. E aqui já começa tudo de novo. Vamos lá um pouquinho mais rápido. Uma coisa interessante pra variar é que se você tiver aqui na mão esquerda, os dedos todos pressionados, você vai ter um som de delilhado. E se eu quiser de repente colocar uma corta-corda, de repente colocar uma nona aqui embaixo, eu posso fazer dessa maneira aqui. Ou usar majoritariamente o Sweep Picking pra fazer o meu arpejo. Então eu vou usar aqui o Hybrid Picking com o dedo médio, começando na oitava. Depois eu vou fazer o Sweep Picking de cima pra baixo. Quando eu chegar aqui na nona, eu uso novamente o médio. E quando voltar pra oitava, eu uso o Sweep Picking de baixo pra cima. E aí começa tudo de novo. É isso, galera. Espero que vocês tirem proveito desse vídeo. Usem como referência. Se vocês curtiram, deem aquele like massa. E se inscrevam no canal, que toda semana eu tô por aqui fazendo vídeo novo. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.